A representação da Assembleia Nacional de Angola, junto do Parlamento Panafricano, tomou hoje posse e prestou juramento numa cerimónia realizada em Midrand, na África do Sul, sede daquela instituição. Safiada por Manuel Augusto, o grupo angolano integra ainda as deputadas Maria Rosa Escovalo e Arlete Borges, do MPLA, e Adalberto Costa Júnior e Abel Epalanga Chivukovuku Plaunita. O PAP, sigla inglesa, pela qual é conhecido, foi estabelecido pelos chefes de Estado africanos em 2004 como órgão legislativo da União Africana e integra cinco deputados de cada um dos 55 Estados-membros da organização. Este Parlamento funciona em sessões plenárias e reuniões dos comitês especializados, para além de realizar outras missões, como por exemplo a observação eleitoral. Angola é membro fundador do Parlamento Panafricano e já ocupou o posto de primeiro vice-presidente na pessoa do deputado França Vandunem. A atual sessão decorrerá até ao próximo dia 17 do corrente mês.